Olá pessoal, meu nome é Ivan Indamo Sobremarques, sou professor de Urgências e Emergências Médicas. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como se portar durante uma situação de urgência ou emergência em sua casa, ônibus, enfim, em qualquer lugar que você possa estar. É verdade que o dono tem que tomar mais água? Sim, é verdade. Na verdade o idoso, ele tem uma... a pessoa quando tem uma certa idade, ela começa a ter uma série de modificações no seu organismo, tá? Ele, por exemplo, tem pressão sistólica isolada, ou seja, a pressão máxima é um pouco alta, ele tem desidratação, ele desidrata de uma forma muito mais fácil. E por que desidrata? Desidrata porque o indivíduo não toma água, não toma líquido, né? Ele muitas vezes por esquecimento mesmo, acaba não tomando líquido. E até porque muitas vezes em relação à comida também, né? As papilas gustativas se modificam com o passar dos anos, né? E a pessoa muitas vezes acaba nem tomando água e nem se alimentando de uma forma correta. E não é só o idoso, né? Acho que todos nós temos necessidade de tomar muita água, né? A água é extremamente importante para o nosso organismo. Mas principalmente no idoso, por quê? Porque o idoso que desidrata, ele tem, as pessoas têm uma dificuldade enorme de achar veia. Então, às vezes a pessoa vai para o pronto-socorro, ou mesmo num sistema de resgate qualquer, não consegue se achar uma veia para introduzir a medicação. E isso acaba sendo um problema muito sério, porque às vezes as pessoas precisam achar a veia nessa região do pescoço. Isso realmente é bem danoso, isso é bem desagradável. Chega a ser até muito triste a gente observar. E muitas vezes por quê? Porque a pessoa está totalmente desidratada. A desidratação de uma forma muito simples é assim, para a gente observar. Por exemplo, a pessoa que está desidratada, quando você faz isso, a pele não abaixa. Você viu que eu não estou desidratado, né? Então, você faz isso, a pele fica aqui em cima. Ela não desce de uma forma fácil. Esse é um sinal muito claro da desidratação. Aqui também fica sempre com pouca saliva, né? Então, é importantíssimo que se dê muito líquido para as pessoas com mais idade. Para se evitar também a desidratação. E também, evidentemente, para o funcionamento dos rins. O funcionamento dos rins, que provavelmente, muitas vezes, com pessoas com mais idade, muitas vezes os rins também já têm um funcionamento não tão normal como seria, talvez, com menos idade. Esta foi a dica de hoje para vocês. Se vocês tiverem interesse em algum outro assunto, alguma outra dica, vocês podem encontrar no meu livro, que foi feito para vocês, para os leigos, Aprenda a Salvar Vidas, através do meu e-mail. prof.ivlanidamos.com Queria agradecer imensamente a oportunidade que a Bust TV tem nos dado. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.